Olha a sobremesa que eu fiz de banana. Ela não fica durinha, tá? Ela fica mole assim. Se você quiser ela mais durinha, é só aumentar a gelatina. Fica muito saboroso e nesse calor é uma ótima sobremesa, né? E você pode fazer com qualquer fruta, a fruta da época. Ai, que delícia! Vamos fazer uma sobremesa com banana. Eu vou usar quatro bananas, estão bem maduras. Vou usar também uma caixinha de leite condensado, 395 ml e 350 ml de água para diluir um pacotinho de gelatina, 24 gramas, tá? Esse aqui tem 24 gramas. A água já tá quente, né? E eu vou colocar a gelatina. E agora, só mexer, tá? Para ela diluir. Em um litro de água, você vai agora bater as quatro bananas, tá? Depois que eu bater aqui, eu vou continuar com você. Deixa eu te mostrar. Eu não gostei da textura. Deixa eu mostrar pra você a textura que ficou. Eu separei aqui um copo da vitamina que nós fizemos, né? Ó, ficou ralo, tá? Dá pra ver, não dá? Eu tô pegando espuma aqui, mas dá pra ver que ficou ralo, né? Então, eu vou colocar mais quatro bananas, tá? Peraí que eu vou pegar elas ali. Vai pra você ver. Peguei as quatro bananas, tá aqui. Agora, eu vou colocar aqui e bater mais um pouco. Prontinho. Já bati as quatro bananas. A cena do crime tá aqui. Agora, nós vamos ver a textura. Melhorou mais, né? Melhorou mais. E nós vamos colocar ainda a gelatina, né? Nós vamos misturar aqui. Agora, em uma vasilha, eu vou misturar aqui as oito bananas com um litro de água batida. Agora, eu vou misturar agora também o leite condensado. Você já comeu leite condensado com queijo? Agora, eu vou juntar a gelatina diluída. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Vamos ver como a sobremesa ficou. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Isaac, eu fiz uma sobremesa que ficou uma delícia, de banana, você quer? Deixa eu te mostrar. Eu não gostei da textura. Ficou rala, tá? Oi, Isaac, eu tô gravando. E aí 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 E aí